Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você já sabe, você chegou a mais um Top 100 Arte. Quem? Você deve estar se perguntando, e quem é esse Aníbali Carrati? Gente, ele é um daqueles artistas pouco conhecidos pelo grande público, mas que teve uma importância capital para a arte. Primeiramente, ele vai marcar uma transição muito importante do maneirismo para o barroco. O maneirismo que a gente viu nos vídeos anteriores. Muita gente, inclusive, acredita que ele seria o primeiro artista barroco, um precursor do que viria a ser o barroco. Eu acho que a gente não pode classificá-lo como artista barroco, e sim que ele é um antecedente que vai possibilitar a criação desse novo movimento. E se isso já não fosse bastante, ele e a sua linhagem artística, porque ele tinha primo, irmãos também que eram artistas, vão criar um gênero que hoje a gente conhece como caricatura. E se ainda fosse pouco, ele vai dar vez à paisagem. Se a paisagem até então era fundo, a gente já viu que alguns artistas vão começar a trabalhar essa paisagem de forma diferente, mas ele vai consolidar essa tendência. Ele vai colocar a paisagem como protagonista, e não como pano de fundo para contar uma historinha. A gente às vezes viu uma paisagem maravilhosa, só que ela estava ali só para mostrar os cenários por onde havia passado, por exemplo, Santo Antão, Nas Tentações de Santo Antão, que era um tema bastante recorrente na Idade Média, por exemplo. Para isso, vamos dar uma olhadinha na obra... Domine? Covades? Jesus, ressuscitado, que volta à Terra para se encontrar com Pedro, que ainda não é São Pedro. E Pedro está fugindo de Roma pela Via Ápia, porque ele está sendo perseguido, né? E o Pedro, gente, quando ele vê Jesus, ele leva um susto, olha lá. Ele para aí e pergunta, Domine, covades? Que quer dizer Senhor? Para onde vás? Jesus responde, Vou para Roma. Já que você está abandonando o povo, está fugindo do seu destino, eu volto para me sacrificar novamente pelos homens. O Pedro, nesse momento duro da sua vida, compreende que ele não pode fugir do seu destino, do seu martírio, e retorna a Roma. Mas aonde que a gente já antevê nesse quadro que alguma coisa está surgindo diferente e que mais para frente vai se chamar Barroco? Na reação exagerada do Pedro. Olha, gente, que exagero! E Barroco é isso? Exagero, melodrama. E por isso que eu amo. Nas linhas diagonais que vão ajudar a aumentar esse dramatismo. Nos contrastes de luz e sombra. O Karate, ele nunca vai usar contrastes muito violentos que a gente vai ver posteriormente. Mas isso já está aqui um germem desse contraste. O que não acontecia no Renascimento e nem no Maneirismo. A gente não vê esses contrastes de luz e sombra tão marcados. E também, não menos importante, no Naturalismo, que volta. Lembra que no Maneirismo eles exageravam as figuras humanas? Aqui não. Volta. A gente pode até reconhecer, no caso de outros pintores, os modelos que serviram de base para os santos, para os anjos, para todas as figuras humanas do quadro. Agora eu vou te mostrar dois quadros. Um do Karate e outro do artista que a gente vai ver no próximo vídeo. Você pode até achar estranho, mas ambas telas tratam do mesmo tema que é a Madonna de Loreto. E se você curtiu o que você está vendo aqui, dá um like, compartilha com aquela pessoa que você mais ama, que precisa de mais arte na sua vida. E hoje eu te deixo desde aqui das Canárias com um... Beijo no teu coração.